Olá, o TV UFPR especial de hoje coloca em discussão um dos temas mais interessantes, mais instigantes dos últimos tempos, se não o mais importante agora nos nossos dias, que é a comunicação. E a comunicação é ampla, variada, cheia de truques, de inteligência, transmite ou não transmite aquilo que se quer colocar em público. Para esse debate sobre comunicação hoje, aqui no nosso programa, nós recebemos com muita honra, muita alegria, a nossa colega Ivana Bentes, professora lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pro-reitora nesse exato momento de extensão naquela universidade, mais uma das pessoas que tem um dos currículos mais ricos no trato da comunicação, a partir da ciência, a partir da lídia acadêmica, do olhar acadêmico para esse grande tema, que, claro, não é só da universidade, mas é fundamental da universidade. Afinal, a universidade, e dentre elas a Universidade Federal do Paraná, é uma daquelas que produzem comunicação a partir de estudos, de experiências, a partir de um olhar diferenciado sobre essa grande atividade humana que é a comunicação. Para debater com ela hoje, o programa traz também a nossa colega aqui do SACODE, o nosso setor de comunicação, arte e design da universidade, a professora Regiane Ribeiro, que vem conosco dividir essa conversa de hoje. E sem delongas, para nos comunicarmos com vocês, nós vamos ouvir Ivana sobre a comunicação. Como é que está a comunicação nos nossos dias de hoje, Ivana? Olha, é um prazer, primeiro, estar aqui com ciência, muito bom, a partir da ciência e da pesquisa, a gente falar desse tema da comunicação, como você falou, acho que é um dos temas mais estratégicos nesse momento que a comunicação atravessa tudo, atravessa a política, atravessa o mundo cotidiano, a gente talvez não se relacione nem mais afetivamente sem esses aparatos de comunicação, sem mediação de comunicação. Então, assim, o campo da comunicação se expandiu muito, porque justamente a gente não pode pensar talvez em nenhum outro campo que não dependa da comunicação, inclusive a nossa produção científica universitária. Então, acho que a comunicação hoje é estratégica. Quem não entende de comunicação ou está produzindo desinformação, fake news, ou usando mesmo, às vezes de uma maneira até, enfim, com mais intenções, a comunicação para produzir pânico, para produzir ódio, para mudar o comportamento das pessoas. Então, veja, a comunicação hoje é que ela incide desde o comportamento mais cotidiano até a nossa pesquisa científica. Hoje, os cientistas, as pessoas que trabalham hoje com o campo científico têm se enfrentado o problema da comunicação no campo da transmissão e da divulgação científica correta. Se a gente pensar aí todas essas correntes de revolta contra a vacinação, os terraplanistas, pessoas que acreditam que a terra é plana, isso é um problema de comunicação, de desinformação e científico. Então, veja, a circulação de informação de uma maneira, digamos, caótica, de uma maneira desorganizada, ela está reconfigurando a nossa maneira, enfim, de pensar a ciência, de pensar a afetividade, de pensar a política. De pensar o poder, não é? Estamos no melhor lugar para pensar o mundo, que é a comunicação. Nós poderíamos dizer que aqueles que detêm institucionalmente, de várias formas, o poder da comunicação, formam um poder social. Um quarto poder, porque, veja bem, se nós tomamos essas primeiras colocações tuas, o papel da comunicação levou a certos tipos de poder no mundo, a tomada de poder. Não há uma dissociação entre grupos que não ou que utilizam a comunicação e poder ele mesmo. Eu tenho trabalhado muito com isso. É um dos temas hoje, aqui no Festival da Ciência, Cultura e Inovação, da universidade, um pouco essa governar através da mídia, governar pela mídia, através dos memes, da memética, através da produção de fake news, ou seja, existe uma governança e governos em que a comunicação é decisiva. Produzir crise a partir da comunicação. Então, de novo, a gente está num campo, e como você falou, da questão do poder. Hoje, quem ainda tem um meio de comunicação pode destruir a reputação de alguém, difamar, pode produzir crise econômica através dos boatos, pode ser crise política. Então, eu acho que o Brasil hoje é um laboratório do que tem de mais inacreditável, até do ponto de vista de inovação, inclusive, no campo da política, mas também do que pode ser mais terrível nesse campo da governança pela mídia. Nós somos um laboratório de comunicação impressionante. E aí poderíamos separar a ideia da comunicação de massa da comunicação social. Ou seja, a comunicação não é, por si só, isoladamente alguma coisa no absoluto. Ela atende a determinados grupos, a determinados contextos. E aí nós precisaríamos separar claramente a comunicação de massa e a comunicação social. Como é que nós poderíamos fazer isso? O que você colocaria em destaque para fazer um paralelo entre essas duas dimensões? É, a gente, no campo da comunicação, a gente sempre trabalhou a maneira tradicional, antes do advento das redes sociais, do digital, com as mídias mais tradicionais. Mas, assim, a chegada das redes, a chegada da digitalização, um fenômeno que a gente chama de, que eu costumo chamar de apropriação tecnológica, fez com que milhares de pessoas se apropriassem das tecnologias de comunicação. Então, hoje, qualquer pessoa edita um vídeo, faz um meme, coloca para circular com uma grande difusão, uma informação verdadeira ou falsa. Então, veja, cada um de nós aqui e os nossos telespectadores viraram produtores de mídia. Então, essa é uma virada muito grande para esse debate da importância do campo da comunicação para além das mídias mais tradicionais. Ou seja, a comunicação hoje está no cotidiano de cada um de nós. Todos nós produzimos mídia. E eu acho que talvez a gente pode dizer que a gente não estava preparado, em termos até, para essa circulação massiva de informações vindas de tantos campos distintos. Hoje, as pessoas têm a crise no que eu acredito, qual é a veracidade dessa fonte. Então, só para concluir o raciocínio, eu venho do campo da comunicação, da cultura digital, trabalhei muito com mídia livre, acompanhei muito fenômenos como o da mídia ninja, explosão de 2003, milhares de coletivos de produção de mídia, e foi uma coisa extraordinária. Mas a gente não imaginava que você ia ter uma reversão dessa mesmo fenômeno para a produção da desinformação. Então, é um fenômeno complexo. Eu acho bacana essa reflexão, porque, historicamente, a comunicação tem uma condição essencial para a formação social, humana, enfim. Sem comunicação a gente não vive. Mas eu acho que o que acontece na contemporaneidade mesmo, Ivana, é que o aumento considerável desses veículos de comunicação digital e essa inversão de um receptor, um pseudo-receptor, que poderia ser, muitas vezes, passivo dentro desses processos e começa, de certa forma, a atuar, a produzir ativamente comunicação, isso transforma todas as coisas. E eu acho impressionante, assim, isso é um fenômeno que vem acontecendo, e na universidade a gente está percebendo muito isso, que até aquelas áreas que, em algum momento, achavam que a comunicação não tinha nenhuma relevância nesse processo, elas começam a despertar para o quanto é fundamental, pelo menos, entender um pouco, ter o mínimo de alfabetização midiática para conseguir lidar com isso tudo. Porque, óbvio, porque está se criando muita desinformação, mas também precisa se criar, a gente precisa, de certa forma, reverter tudo isso, produzindo conteúdos de qualidade, que informem, etc. Nós poderíamos dizer que esse aparato tecnológico, que é muito próximo, no tempo da gente, desde os últimos 20 anos para cá, a gente, basicamente, viveu uma revolução tecnológica no sentido da acessibilidade ao indivíduo, de formas mais baratas, de usar aparelhos que incidem diretamente na comunicação. Você considera isso positivo? Vocês estão falando, assim, que generalizou-se a quantidade de informação, mas não filtro sobre que informação se faz. Não, eu acho que é extremamente positivo. E, efetivamente, acho que a gente viu uma democratização nessa produção. Pessoas que não produziam vídeo, filme, conteúdo, arte, cultura, se apropriaram dessas tecnologias, e a gente viu no Brasil, assim, uma explosão dessa produção e no campo cultural também. Eu digo que são os novos sujeitos do discurso, disputando a narrativa sobre o mundo, sobre a política, sobre os seus corpos, de uma maneira muito interessante. Então, eu vejo de uma maneira muito positiva. Ao mesmo tempo, você tem todo um grupo social que não estava preparado para desconfiar da informação que recebe, e que eu acho que a gente viu no fenômeno mesmo na política, a questão das fake news. As eleições, as últimas eleições. As eleições, as pessoas que recebiam e acreditavam em qualquer coisa. Ah, fake news sobre a vacina de febre amarela. A vacina de febre amarela vai matar os velhinhos porque o governo tem um plano maligno para matar os mais velhos para diminuir o déficit da Previdência. Coisas completamente enlouquecidas, como essa. Circulem, as pessoas acreditam. Então, vai acontecer uma catástrofe, um furacão vai paraçar amanhã, vai destruir tudo. E produzindo alarmismo, pânico, a gente pensa, mas por que as pessoas acreditam em coisas tão estapafúdias ou improváveis, ou enfim. Ou seja, essa intensificação da comunicação nos nossos dias, facilitada pela tecnologia, que agora está mais facilitada a todo mundo, não veio acompanhada de uma certa posição crítica sobre a informação que se recebe. Exatamente. Ou seja, a gente tem circulação generalizada de vários ismos, vamos pegar os catastrofismos em geral, e isso amedronta, ao invés de tomar uma posição crítica sobre se será verdade aquilo que recebo, de onde é que vem essa informação. Nós não fomos levados a isso. Mas essa postura crítica sobre os meios de comunicação e a comunicação ela mesma, abre o nosso próximo intervalo. Nós vamos fazer um pequeno break e já voltamos. Só um minuto. E aí Então, retomando sobre essa perspectiva da discussão da comunicação, algo bastante delicado de se tratar é essa ideia de informações generalizadas, a comunicação trabalha com informação, mas uma vez feita sob a mínima crítica que se coloca sobre a gênese da informação, sobre o conteúdo da informação e o contexto dela pode levar a perigos iminentes. O que a gente teria a discutir sobre isso, Ivana? Sobre a informação e a capacidade dela de formar legiões de pessoas com medo, acovardadas. Aí a gente vê justamente o abismo que você começou a trazer aqui entre a formação das pessoas e essa circulação em altíssima velocidade de informações fragmentadas, sem fonte, boatos, fake news. Ou seja, como é necessária uma formação para a mídia, ou seja, aprender a ler o que você está recebendo, a ver, a buscar a fonte, a pesquisar. Ou seja, é impressionante o nível de crença das pessoas em algo que parece jornalístico. E aí a gente vê como o jornalismo, ele tem, obviamente, milhões de virtudes, mas ele também produziu um formato que ele produz crença. Então, quando você manda algo simulando uma página de jornal, simulando um site, as pessoas não olham para ver a fonte, não colocam no Google para ver que aquele é um boato de 10 anos atrás, 3, 2. Elas compram como algo verdadeiro. Associam sempre a linguagem, até visual do jornalismo, com verdade. E várias outras coisas. Eu acho assim, quando a gente olha esse fenômeno da fake news, por exemplo, no mundo, ele incidiu em países onde você não universalizou a alfabetização, não universalizou o ensino superior, onde o nível de formação cultural das pessoas é baixo. Então, as fake news e a desinformação têm a ver com o nível de formação cultural e de educação. E aí é fundamental a gente falar da escolarização e dar uma construção para consumir de maneira crítica, como você colocou, e produzir informação de qualidade. Eu acho, inclusive, a Ivana falava sobre o lado positivo dessas tecnologias digitais e das formas, das novas formas de produção. Mas eu acho que, somado a isso, a gente também tem que pensar uma questão que é crítica, que é a própria ideia de como essa informação mal intencionada, a fake news, entendendo um pouco que a fake news é essa coisa mesmo, que ela é produzida para enganar, ela é motivada e impulsionada pelos algoritmos, que é uma outra lógica. Pelas páginas do Facebook, pelas páginas do chat. Pelas páginas do chat. Então, não é só a alfabetização midiática, a capacidade de se ter um senso crítico, que também, né, Ivana, a gente discute isso em comunicação há muito tempo, mas é também a corresponsabilidade hoje que você tem naquilo que você compartilha, naquilo que você, de certa forma, tem lá como informação no teu perfil, enfim. E, Jânio, eu até diria que a informação falsa e a fake news, ela é um modelo de negócio. Porque, primeiro, as pessoas adoram notícias catastróficas, ruins, terríveis, por mais improváveis que elas sejam, né? Então, amanhã vai acabar, não sei. Bom, a gente está num momento que, realmente, a catástrofe também acontece, né? E as notícias ruins acontecem, então você já não sabe o que é verdade e falsidade. Mas aí você trouxe uma coisa muito interessante. Então, essa circulação, ela é ativada pelo Facebook, não há o menor pudor nas redes de você fazer impulsionar a notícia falsa. Ou seja, a notícia falsa, ela é uma isca. Ou ela faz parte também do certo imaginário, né? Também. Do boato, do alarme. Se nós estamos falando da notícia jornalística, né, a comunicação atuando com a informação jornalística, nós vamos pensar em outro tipo de comunicação, por exemplo, né? Os sistemas de comunicação institucionais brasileiros das grandes empresas, eu vejo agora uma polêmica muito recente que está acontecendo. Por mais ou menos 50 anos, uma e talvez a mais poderosa emissora de televisão e de comunicação brasileira investiu num tipo de religião, no cristianismo católico, e num padrão estético de sociedade, completamente alienada, mas consumindo por demais parte da literatura ou da literatura de fácil acesso. Nesse exato momento, muda-se todo um conjunto de paradigma, e você tem, por exemplo, a altíssima expansão, por exemplo, das redes de comunicação evangélico-religiosas. Que não deixa de ser comunicação, mas que surge contra aquele padrão anterior dominante e virou uma guerra nos nossos dias. Nesses dias, houve a liberação de uma quantidade incrível de capital do Estado para bancar duas ou três outras emissoras que não é aquela que durante 50 anos teve. Há uma guerra da comunicação nesse momento no país, não é isso? Não tem. Uma guerra de comunicação, uma guerra cultural, né, porque também está se disputando os comportamentos, os valores. Não dá para falar dessa guerra de comunicação no Brasil sem a gente pensar justamente nessa guerra pelo comportamento, as bancadas evangélicas, as bancadas em que essa disputa narrativa, essa disputa da comunicação está decidindo que país vai ser o Brasil. Vai ser um país com uma autonomia bem visto nesse cenário global, em que os próprios negócios são considerados negócios justos, negócios num capitalismo social minimamente com alguns valores, ou se a gente vai entrar na barbárie. Eu acho que estamos nesse momento também. Exatamente. É esse ponto de inflexão que a comunicação para o contexto atual nos traz questões fundamentais. Veja, nós estávamos crescendo enquanto sociedade, enquanto Brasil, né, de aberturas amplas. Você vai pensar a questão do gênero, dos homossexuais, a questão racial e tudo, e chega dois, três anos para cá, a gente vai no sentido contrário de embate contra o papel, por exemplo, da mulher na sociedade, contra o aborto, contra a liberdade de gênero, contra a emancipação da mulher e a sua posição, contra toda a questão indígena, né? A gente está vendo muito presentemente isso. Ou seja, nós estamos num momento em que uma guerra cultural, de um padrão de sociedade, passa pela comunicação, mas eu não vejo nesse momento a comunicação, isso é um ponto de reflexão, a comunicação institucional dos grandes monopólios da comunicação brasileira, incentivando essa abertura. Ao contrário, estou percebendo um retrocesso que vai dominando aí. É, mas eu acho que a gente também tem que avaliar essa questão, né, que é um pouco do ponto de discutir a democratização da comunicação. Eu vejo que acho que a gente tem que pensar esse viés da diversidade das redes, pensando não só pelas grandes empresas de comunicação, mas principalmente pensando em algo também que a Ivana já citou aqui, que são esses movimentos de resistência, né, que vão ser hoje aqueles que vão, de certa forma, produzir conteúdo que possam criar uma tensão ou, pelo menos, não embarcar tão prontamente a esse sistema de retrocesso que a gente está vivendo. Porque eu acho que se a gente for ficar muito atrelado às grandes empresas de comunicação, automaticamente a gente vai olhar, né, para um regime, para uma questão que é complexa demais para discutir aqui. Que é a questão do foder. Mas, inclusive, porque essas grandes empresas, elas estão perdendo protagonismo também. Então, a gente já teve a eleição de um presidente que não passou pelo apoio de uma grande empresa. Foi pelas redes, eu brinco, né, foi pelo WhatsApp, foi pelas redes sociais, já veio de baixo para cima, eu diria, né, em uma medida. Claro que é muito mais complexo todo esse fenômeno, né, mas eu acho que a gente tem que, sim, levar isso em consideração. E também tem um tipo de reação imediata usando o Instagram, design, design, uma comunicação audiovisual mais rápida, muito forte, impressionante. Agora, no Rio, né, acabei de chegar, sobre o impacto da morte da menina, da Ágatha, de oito anos, impressionante a reação nas redes sociais, é algo que está... A gente está vendo que é uma coisa que vai se evolumando, assim, hoje, toda a minha timeline do meu Instagram, cara, a gente está nas nossas bolhas, né, digamos. Mas é muito impressionante. Você sente a temperatura de uma revolta, de uma indivinação que vem de campos muito variados. E aí, atores e atrizes, seja da Globo, de grande ou de pequena, é ativista, é designer, é pessoas que não se metem em política, aí você vai vendo a capacidade de construção de uma comunicação coletiva muito forte. Esse seria um dos aspectos, um dos pontos positivos, que é essa democratização de uma tecnologia utilizada pela comunicação facilita no sentido de uma outra possibilidade que não é dos grandes meios de comunicação empresariais. Ou seja, a formação e a fortaleza de redes para esses temas que, de certa maneira, são polêmicos, né, eles encontram respaldo com essa tecnologia utilizada na comunicação. Não tenho a menor dúvida. E muito uma comunicação que é muito orgânica, as pessoas comunicam a sua vida, o seu estilo de vida, o seu comportamento. Então, essa guerra cultural que a gente colocou aqui, em torno dos valores, em torno da religião, ela passa muito por uma comunicação. Então, um fenômeno que eu acho muito interessante é a gente notar, nos grupos mais jovens, o que eu chamo de novos movimentos políticos vindo da juventude. Estilo de vida ligado ao meio ambiente, ao uso de bicicletas, a moda, a moda das mulheres negras, o cabelo afro, a roupa. Ou seja, isso tudo é comunicação. Então, a nossa ideia de comunicação, que era uma ideia muito tradicional, jornalística, simplesmente, hoje ela se apresenta dessa maneira mais orgânica. Eu chamo isso de vida-linguagem. A vida das pessoas produz uma comunicação, produz uma linguagem. Às vezes é isso. O ativismo de muitas das pessoas é ser quem elas são no Instagram. Elas contam a vida delas. Eu acompanho vários meninos da periferia do Rio de Janeiro que contam o seu cotidiano. É escrita de si, e é toda uma narrativa própria. Eu acho que as redes, em um contexto geral... Eles contarem a história do cotidiano deles, sair de casa, pegar um ônibus, chegar na faculdade, isso já é uma comunicação que impacta, porque ele está em um território que não é o nosso, que sofre violência. Você já tem um impacto incrível. É, e eu acho que isso gera também, o que é bacana, nas redes sociais, essa capacidade de articulação desses grupos, que talvez não acontecesse antes de forma tão bacana. Eu não sei se isso acaba deliberando sempre numa tomada de decisão, mas eu acho que esse processo de articulação pelas redes é fundamental. É muito fundo. E, assim, eu acho que a medição também do que acontece no mundo pelas redes. Então, a gente vê muito esse governo, que ele se mede ali pelo Twitter. Então, assim, o que é, de certa forma, assuntos mais comentados no Twitter? E isso acaba fazendo com que se reorganize em toda a dinâmica mesmo, a lógica da comunicação. A comunicação é central por quê? Ela é hoje pauta todas as outras coisas que, de certa forma, estão acontecendo. A gente tem, por exemplo, não tem um direcionamento político. Você tem pautas que são atiradas a esbo, para lá e para cá, e você não sabe... Tem essa nítida impressão. A gente não tem um governo que tem um programa fechado e que vai numa direção. É meio caótico e atirando nesse populismo digital. Vamos ver o que cola. E sabe o que é curioso, Ivana? Como, de certa forma, o que a gente está entendendo hoje de direita ou esquerda, como essa esquerda ficou passiva dentro dessa lógica de inúmeras produções de conteúdo por esse governo. Então, quando ele fica mais caladinho, parece que a gente fica... Sem entender muito como é que você vai reagir, porque você está o tempo todo gerando... A gente poderia dizer, de certa maneira, pegando um geral dessa nossa última discussão, que a gente vai assistindo um certo enfraquecimento, uma perda de poder de uma comunicação via grandes empresas que foi hegemônica em um determinado período, ditava não só consumo, moda, comportamento e tudo, e ela vai perdendo poder à medida que as populações, com essa nova tecnologia de acessibilidade mais barata e mais fácil, ela vai criando sua própria comunicação, seus próprios, pautando seus temas. E nesse meio todo, nós vamos encontrar a universidade. Nós aqui estamos falando dentro da universidade e da universidade também. A comunicação da produção científica, ela é alguma coisa sempre demandada pela sociedade. Tratando da universidade, afinal, nós estamos falando dentro da universidade sobre temas de interesse da universidade, há um grande debate sobre comunicação acadêmica, comunicação científica, comunicação das instituições que produzem conhecimento no Brasil. Sobre esse tema, nós vamos dedicar ao próximo bloco. Já, já nós voltamos. Só um minutinho. Então, retomando nossa discussão sobre comunicação, nosso olhar agora nesse terceiro bloco é direcionado à comunicação científica, à comunicação acadêmica. Cientes que a universidade brasileira, as universidades públicas, produzem mais de 90% do conhecimento em ciência, tecnologia, inovação no país, nós imaginaríamos que a comunicação entre a universidade e o que ela produz com a sociedade fosse de vento em pouco. Mas, no entanto, há controvérsias. Não é bem assim que parece ser, não é, professora Ivana? Esse tema eu acho estratégico, inclusive nesse momento que as universidades passam por um momento de desconstrução, onde se coloca em questão a função da universidade, porque, realmente, como você traz a produção de pesquisa, a quantidade de eventos, a quantidade de ações, ações de extensão, é extraordinária nas universidades públicas, mas a sociedade não sabe. Então, eu acho que a gente vive numa crise de comunicação entre universidade e sociedade, sem dúvida, a divulgação científica. Eu acho que a gente tem que pensar em novas formas de traduzir esse conhecimento. E aí, eu olho de novo para as redes e vejo youtubers cientistas, mulheres cientistas falando numa linguagem, enfim, do cotidiano, onde a ciência está presente no nosso dia a dia. Ciência cidadã, são termos que eu acho muito importantes e interessantes para que a gente saia do Academy 6, do Academy Case, pare de falar. Às vezes, muitas vezes, parece que uma enciclopédia ou palavras pouco comuns saem da nossa boca uma atrás da outra, como a gente fala com os nossos pares nos nossos congressos. Eu acho que a gente tem que sair da nossa bolha e realmente criar esse programa, por exemplo, um lugar dessa comunicação fluida, no YouTube, programas de televisão, as redes sociais. Eu acho que é o momento da gente também se apropriar dessa incrível revolução da comunicação para se comunicar de forma direta com a sociedade. Eu acho que é isso, nesse momento, que eu acho que a própria sociedade demanda da gente. Ou seja, nós teríamos que reinventar a comunicação científica no sentido de trabalhar em linguagens, em estratégias, em ações que cheguem mais próximos àquele que não está aqui na universidade. A universidade precisaria investir nesse aspecto. eu até querendo agora falar um pouco da relação da comunicação científica com o setor, com o setor de artes, comunicação e design. Desde o ano passado, Ivana, a gente tem aqui na universidade um projeto muito interessante que é um convênio interinstitucional do SACODE com a Superintendência de Comunicação, que é a Agência Escola de Comunicação Pública de Divulgação Científica e Cultural. E o grande objetivo da agência é tentar estabelecer uma relação entre três eixos, que é o eixo de formação, o eixo de experimentação e de inovação tecnológica, para a gente tentar produzir conteúdos diversificados, que de certa forma consigam traduzir o que o professor, o que o cientista está fazendo. A gente tem várias iniciativas que vão desde podcasts a programas de audiovisual, enfim, e tem sido um exercício extremamente interessante, porque os alunos, eles trazem essas novas linguagens, que têm a ver com como é que os youtubers estão produzindo conteúdo, como é que a gente pode, num podcast, fazer essa relação numa linguagem, como a Ivana já disse, que seja de fácil acesso, como é que a gente faz isso em pouco tempo, porque a gente tinha aqueles programas enormes que falavam de tese, enfim, isso não tem mais a entrar, então, você tem que falar bem, você tem que falar sobre, você tem que despertar o interesse, você tem que falar rápido, desafio, não é Ivana? Lógico, claro que tem pesquisas que demoram tempo, demoram anos, elas são rigorosas, elas são cuidadosas, mas assim, a gente não pode mais se dar ao luxo de fazer uma pesquisa que só vai ter um resultado, ela tem que ser narrada enquanto ela acontece, inclusive as dificuldades da pesquisa, o processo, então, a gente tem pensado muito nisso, como é que a gente conta, inclusive, a própria feitura, dentro de um laboratório, e uma questão que a gente tem trabalhado muito lá na UFRJ é a questão da inovação cidadã também, é valorizar essa produção do conhecimento de fora da universidade, interagindo com a produção do conhecimento de dentro, do conhecimento de dentro, a gente tem feito chamadas públicas para projetos da cidade que queiram ser desenvolvidos usando as metodologias científicas nossas, com apoio dos estudantes de extensão, dos pesquisadores, eu brinco que é o Tinder entre a produção da sociedade e da universidade, é o MET, a gente encontra projetos, nós temos muitos projetos na cidade, sem metodologia, sem equipe, sem sistematização, sem metodologia, e a gente tem muita gente na universidade que tem metodologia, tem sistema, mas não tem um projeto com aplicação prática, então quando essas duas partes se encontram, é incrível, que aí a inovação realmente acontece, então a gente tem trabalhado muito com esse encontro de saberes, essa troca de saberes, e acho que é um momento interessante, que aí você tem que traduzir as coisas mais complexas para qualquer pessoa. Sim, a comunicação, é essa via de contato, essa possibilidade de acessar. Aqui na universidade, além disso que a professora Regiane tem falado, nós estamos agora desenvolvendo também o três minutos de tese, ou seja, como que as teses da universidade, e são inúmeras, centenas produzidas anualmente, como que em três minutos aquele que produz o conhecimento, que é o final de quatro anos, três anos, tem um resultado bom, deve comunicar. Lógico, uma linguagem acessível, via vídeo, evidentemente, que vai acessar a sociedade como um todo. Mas a gente vai ver experiências fantásticas, como esse, por exemplo, o Pino of Science, ou seja, a ciência vai aos bares, vocês imaginam, tem desenvolvido também no Rio isso, um programa meio que internacional, não é? Não, é extraordinário, essa saída da produção do conhecimento de dentro do campus universitário para a cidade, para interagir com a cidade. Você falou desse programa, eu tinha conversado com os nossos alunos para a gente fazer o papercast, o podcast, é exatamente isso, conte a sua pesquisa, o teu paper, traduz, você dá uma conferência de uma hora, de 40 minutos, você não pode explicar, que é um pouco a conversa às vezes do bar, quando você está pesquisando o quê? Você tem que contar em pouco tempo, de uma maneira rápida, inteligível, e são coisas extraordinárias, isso aproxima muito, isso cria uma empatia, isso mostra o trabalho gigantesco que as universidades têm hoje na discussão, resolução de coisas, de questões no campo da saúde, das vacinas, enfim, da comunicação, nos campos mais difíceis do conhecimento. Eu acho que desmistificar um pouco essa história também de que as pessoas não gostam, e que as pessoas também não gostam de ciência, que os jovens não gostam. Isso é, eu tenho uma filha de 10 anos que ela ama esses canais que contam, que falam, que sentem, que estão, ela assiste direto, mas eles têm uma linguagem, obviamente, de fácil entendimento, enfim, então acho que é um desafio mesmo tentar articular tudo isso. Sim, porque, veja, a linguagem para o pesquisador que há anos está em um determinado campo, ela é hermética para quem não está com ele, para ele ela não é hermética, para o seu grupo ela não é hermética, e muitas vezes a dificuldade é traduzir aquele conhecimento para a sociedade no sentido de uma exposição coloquial, que deixa aquele rigor, como você mesmo falava, Ivana, da cientificidade, do academicismo, como você fala, no sentido de que o importante é eu compreender de alguma maneira aquilo que foi produzido como conhecimento, a linguagem lá fora tem que ser trabalhada. E veja, por exemplo, a gente foi procurado pela Fiocruz para trabalhar a questão das fake news no campo da saúde, e aí é isso, a gente tem que dizer assim, olha, fake news mata, porque quando você diz não toma uma vacina, não faz um determinado tratamento porque tem um problema religioso ou de crença, pode matar alguém, a desinformação, então veja só, e aí eu dizia, mas como é que a gente responde as fake news no campo da saúde, da febre amarela, eu falei, olha, não vai ser com o pesquisador num vídeo de uma hora com todos os rigores científicos dizendo que é o que não é, pode ter esse momento, vamos fazer meme, trabalhar com a linguagem coloquial, vamos ter que ter jovens, talvez, no YouTube, youtubers falando da ciência, é claro que a credibilidade do cientista é importante, você tem que ter a fonte do cientista, baseado na fonte, não é colocar qualquer pessoa também para falar, mas vai ter que usar a linguagem da comunicação, porque senão você responde com uma linguagem muito ainda, como eu falei, acadêmica, difícil, há notícias falsas que vão produzir muito prejuízo, então acho que a gente tem que levar isso em consideração. Oi, Ivana, mas uma coisa que... É a memética, eu digo que a gente, é a memética levada a sério, os memes levados a sério, meme científico, meme com fonte, meme com credibilidade, a gente tem que produzir também. Eu queria também ouvir você, eu fico pensando um pouco, todas essas estratégias, claro, são super importantes, hoje a gente está falando muito de redes sociais, mas quando houve recentemente o corte de verbas da universidade, a UFPR se organizou e a gente teve uma série de iniciativas para tentar mostrar para a sociedade o que a gente estava fazendo. Eu acho que uma das que deu o maior resultado foi a partir do fórum, dos alunos de pós-graduação, que eles se organizaram e foram para a rua. Então, assim, eles foram mesmo conversar com as pessoas, então, terminais rodoviários, no meio da rua e foi muito bacana. O Pocopo foi muito legal porque eles contam, me dizem que as pessoas se interessavam e as pessoas diziam mas eu não acredito que você faz isso na universidade. Então, assim, eu acho que a gente também não pode perder um pouco de vista esse mundo real. Acho que você trouxe uma questão muito bacana. Ciência na praça, ciência na rua, as feiras, as feiras de ciência, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que leva essa produção, enfim, para fora da universidade de novo. Acho que a nossa produção é tão extraordinária que ela tem que estar nesse espaço físico também, sem dúvida. Não vão colocar as redes sociais como ela é o veneno e o antigo. Exatamente. Mas essa formação, essa formação a longo prazo, saber ler, saber escrever, saber interpretar, saber buscar, saber comparar, saber analisar, esse pensamento crítico não é a nemética que vai te trazer. E para além dele mesmo, Ivana, nós vivenciamos um momento em que duas frentes se chocam, uma ideia vindo do atual governo, embasada no criacionismo, na anticiência, e a universidade secularmente trabalhando na vertente da ciência, da postura crítica, da averiguação, da dúvida para avançar no conhecimento e segurança na sociedade, contrário a essa que tenta aqui uma hegemonia. E nos últimos cinco anos, mais ou menos, sobretudo nos últimos três, têm se acirrado muito essa vertente, claro, ligada a um determinado tipo de religiosidade, a uma convicção economicista e política muito arraigada no governo atual. E a universidade tem sofrido muito com isso. Como é que nós podemos pensar, arranjar esse contexto para o futuro próximo, no sentido de, claro, combater essa visão que a anticientífica é extremamente estéreo não nos leva a um futuro promissor. É impressionante, não é coincidência que as universidades vêm sendo atacadas no momento em que você tem que validar teses absurdas, como a terra plana, não existe aquecimento global, as queimadas da Amazônia são muito pequenas, a Amazônia não está em crise. Vejam só, são temas muito importantes, aquecimento global, importantes temas científicos, temas do meio ambiente, que já eram dados como certos. o próprio aquecimento dos dados científicos, a desqualificação dos institutos de pesquisa, o INEP, a universidade. Isso é um ataque ao conhecimento, isso é um ataque à produção de ciência, isso é um ataque à inteligência, isso é um ataque a tudo que pode colocar em risco uma crença que é meio dogmática. E aí eu acho que a gente voltou ao embate entre ciência e religião. E na questão dos fake news, eu sempre me pergunto, a informação falsa ou distorcida, você até consegue desfazer. Olha, essa informação não é essa, é aquela. Mas e a crença? Como é que você desfaz uma coisa que a pessoa acredita independente da informação que você vier trazer? Ela não quer se informar, ela quer acreditar. Eu digo assim, boato a gente desmente, informação a gente desfaz, mas crença é muito difícil. Então é um momento eu acho muito perturbador. Essa questão da crença, eu até acho que as pessoas têm direito, acreditar no que elas bem entenderem, mas a pergunta que elas têm que se fazerem é, a minha crença mata? A minha crença discrimina? A minha crença produz injustiça? A minha crença produz sofrimento? Olha, se a sua crença produz sofrimento... Qualquer uma dessas coisas... mude de crença, mude de crença, que acredite em outra coisa, coloque a sua crença em questão, porque se ela produz sofrimento nos outros, ela não é boa. Então, esse papel da comunicação, é um papel fundamental. O debate, hoje, levado aqui a cabo no nosso programa, ele traz elementos para a gente refletir. Ele não é, de maneira nenhuma, conclusivo, ao contrário, ele é uma abertura ao diálogo, uma abertura ao debate. A comunicação é um elemento, é uma atividade, é uma estratégia fundamental da sociedade. Ela que nos mantém enquanto sociedade. Sem comunicação, não há sociedade. Nós vamos encerrando o programa de hoje, encerrando ele, mas continuando ao debate, ou no debate desse importantíssimo tema. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Ivana Bentes, que aqui compareceu, vindo ao FRJ para brilhantar nosso debate, e a Rijane, nossa diretora do SACODE aqui, que conosco dividiu o debate de hoje. Obrigada. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima edição do FPR Especial Futuro com Ciência. Até lá.